Vem Magalenha Rojão Vem fazer armação Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha pro fogão DT, coração Hoje é um dia de sol Alegria de chovão Meu dever de verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha pro fogão DT, coração Hoje é um dia de sol Alegria de coió Meu dever de verão DT, 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 DT Pra se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga e outra filha pra criar Calambo, lambo no calambo da pretinha Tô cantando essa budinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga e outra filha pra criar Vem Magalenha Rojão Traz a senha pro fogão Meu dever de verão DT, 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 DT DT, DT, DT DT, DT, DT